Decidiu co-patrocinar, ao lado de outros oito países, uma iniciativa que defende o engajamento imediato da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em negociações para ampliar a produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente é a Natália André. Boa tarde, Natália. Oi, Carla. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O governo federal foi representado nessa nota por quatro ministérios. Saúde, ciência, tecnologia, inovações, relações exteriores e também da economia. E pede justamente isso, um engajamento maior. O Brasil e outros oito países querem um engajamento maior da Organização Mundial do Comércio para falar sobre isso, sobre a fabricação e a distribuição das vacinas, dos medicamentos contra a Covid-19. E toda essa discussão passa também pela quebra de patentes. A gente traz aqui os detalhes da nota, por exemplo, o Brasil pede aqui que a Organização Mundial do Comércio identifique e resolva de forma consensual qualquer barreira comercial à produção e à distribuição desses produtos, inclusive os relacionados à propriedade intelectual aqui, sendo muito claro em relação à quebra de patentes que tem sido discutida aqui dentro do Brasil. Dentro do Brasil, a comunidade científica é bem dividida. A gente lembra a discussão que aconteceu ontem aqui no Senado, na comissão de discussão das medidas contra o novo coronavírus. Três entes fundamentais no combate aqui no Brasil participaram e tiveram opiniões bem diferentes. Os dois produtores de vacinas, Fiocruz e Butantan, se disseram contra a quebra de patentes. E o outro lado, a agência reguladora, a Anvisa, disse que é a favor da quebra de patentes. A gente vai continuar acompanhando aqui toda essa discussão.